Na freguesia do UOL, o Espaço do Dório é um apartamento que tem três dormitórios e que você vai gostar muito, viu? Porque ele tá bem localizado. Ali tem todo o comércio, né, João? Da Avenida Itaberaba, que o pessoal pode estar usando. Tem bancos, supermercados, hospitais, tudo que você possa precisar, você tem muito pertinho. E o apartamento, gente, é um três dormitórios com suíte, uma ou duas vagas de garagem, você que vai escolher. O lazer, ele não tá ali no térreo, ali embaixo, ele é elevado. É que dá privacidade e segurança. Corresponde o quê? O segundo, o terceiro andar? Corresponde ao piso do terceiro andar. É mesmo? Então o lazer é mais alto pra você, com sala de ginástica equipada, piscina adulta e infantil, com deck, salão de festas decorado, churrasqueira, playground, tudo isso aqui na freguesia do UOL. A previsão desse aqui, não, esse aqui já foi 80% vendido? Prontinho, prontinho pra morar. 80% vendido, escriturado e o pessoal já morando. É um verdadeiro filé mignon. Olha, sua filé da Concorde, né, vocês estão chamando. Entrada dele, 3.900, facilitada. Facilitada e com a aprovação do seu crédito, você já muda, recebe as chaves. Pode usar o fundo de garantia também na entrada? Pode usar o fundo de garantia também na entrada. É uma verdadeira moleza, molezinha. Detalhe. Com certeza vai acabar neste final de semana. É imperdível. Ó, 80% já foi vendido, tá? Agora, todos os andares com o mesmo valor. Uma promoção especial do Jopitur. Os andares altos pelo mesmo preço do primeiro andar. Então, ó, os 20% que faltam ser vendidos, todos os andares o mesmo valor, tá? Essa forma de pagamento que a gente falou. Mensais morando já? A partir de... 721. 776, a partir de 776. 776, já morando, inferior aluguel. Na rua Baião Parente, 401, atravessa da Avenida Itaberaba, altura do 1.200 da Itaberaba. Tá? O telefone é 39913710, Espacio Doro. Corre, que é um 3 dormitórios e tá acabando, hein? Venha conhecer o apartamento decorado. Eu tenho certeza que você vai comprar espetacular. Eu tenho certeza que você vai comprar. Vamos lá.